Hoje eu vou demonstrar a equação do elemento de comprimento do arco infinitesimal em geometria cilíndrica. Eu já havia demonstrado essa equação, só que eu esqueci de colocar os quadrados ali nos três termos que aparecem nela, na forma escalar. Então, o ds na forma vetorial, que vai ser esse elemento aí de arco infinitesimal, vai ser hr dr e chapéu r mais hf df e chapéu fi mais hz dz e chapéu z. Bom, escrevendo as coordenadas retangulares em termos de coordenadas cilíndricas, vai ficar r cosseno, r seno fi, z igual a z. Os h aqui são os coeficientes de lamé. O h de r vai ser dado pela raiz de parcial de x com respeito a r ao quadrado, parcial de y com respeito a r ao quadrado, parcial de z com respeito a r ao quadrado. Então, hr, vamos pegar essas três equações, substituir a equação 3 e ele vai chegar na equação 4 dessa forma. No lugar de x, vou colocar r cosseno de fi, no lugar de y, vou colocar r seno de fi, no lugar de z, vou colocar o z. Essa aqui vai embora, essa parcial foi embora. Esse cidadão vai dar seno ao quadrado de fi e esse rapaz vai ficar cosseno ao quadrado de fi. Temos a identidade trigonométrica fundamental, cosseno ao quadrado do ângulo mais seno ao quadrado do mesmo ângulo, isso aqui é igual a 1. Então, esse coeficiente aqui é 1. O hφ, a mesma coisa que essa aqui, só que ao invés de ser com respeito a r, vai ser com respeito a fi. Então, eu escrevo novamente, pego a equação 2, substituo na equação 6 e chego na equação 7 dessa forma. Beleza, então aqui vai ficar parcial com respeito a fi, vai ficar seno ao quadrado, r ao quadrado, seno ao quadrado. Parcial de seno com respeito ao fi quadrando, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado de fi. Esse rapaz aqui não depende de fi, então zerou. Então, aqui a gente vai colocar o r ao quadrado na evidência, vai ficar seno ao quadrado de fi mais cosseno ao quadrado de fi. Mais uma vez, a gente tem a identidade trigonométrica, então no radicando vai sobrar um r ao quadrado. Raiz de r ao quadrado, r. Beleza, e a última lá, coeficiente de lameu, o hz, vou derivar todos, só que agora com respeito a z. Então, vou pegar a equação número 2, vou substituir na equação 9, vou chegar na equação 10. Então, o parcial com respeito a z aqui foi embora, que não depende de z, não depende de z, e esse aqui deu 1. Ficou 1, então, o hz aí é 1. Tá bom, então, pegando aqui as equações, a equação 5, o resultado dá 5, dá 8 e dá 11. Substituindo na equação 1, a gente chega na equação 12, na forma vetorial. Então, só conferindo aqui, o hr é 1, então esse cara é 1. O hf, r, então esse rapaz aqui ficou, esse termo ficou multiplicado por r. Tá aqui, né? E o último ali é 1, né? 1. Então, nós temos aqui na forma vetorial, e o comprimento desse arco infinitesimal, né? Vai ser ds², que é igual a dr², mais r², df², mais dz². É isso aí, Feliz Natal! E o último ali é 1, né? 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 Obrigado.